Salve-se quem puder! É a lei da vida! Vou pegar uma K Gold aqui Que maravilha! Lá em cima! Lá em cima aonde? Qual? Lá em cima, lá em cima! Um mirão lá em cima? Porra... Hahahaha 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 Ele tomou atirinho e não morre cara Ah, se liga rapaz Hahahaha Só eu que sei como é que ia morrer aqui Só faltou o Teko aqui eu levar também Nossa mano, que isso Que revolta é essa? Opa! Alguém morreu ali e pulou A Malteco está se jogando aqui Olha o Teko se jogando aí Hahahaha Oh, o louco! Nossa! Hahahaha 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 Tem dois aí? Hahahaha Hahahaha Não olhou pra trás, morreu. Dançou. É verdade. Lá em cima, Rodrigo. Lá em cima. Mentira, mentira. E aí, tem que dar a vida. Nossa, mano. Que isso? O cara aqui tá feroz agora, hein? Tem certeza que vai ficar aí, ó? Vacilão. Aí, só. Boa terra. Aí. Morreu? Ah, não. Nossa, arranquei sanguinho ali. Porra, mano. Essa aqui você não vai ganhar, não, velho. Será? Não vai. Tô falando que não vai. Ô, Rodrigo. Embaixo de você aí, ó. Fica quieto. Rodrigo, embaixo de você aí, Rodrigo. Calma. Vem que você tá em cima, então, Rodrigo. Tá falando que vai fazer uma parceria, Rodrigo. Traz contra o Ramiro. Você não quer? É com você, Rodrigo. Opa, opa, opa. Ah, vai. Tá tomando tiro, ó. Não sai daqui, enquanto vocês vão morrer aí. Aê? Deixa eu jogar uma bomba aí, enquanto eu pesquei. Ah, morreu. Lá embaixo, Rodrigo, lá embaixo. Não tem ninguém aí embaixo, aqui, não. Ah, não. Ah, não. Pera aí, Rodrigo, pera aí, Rodrigo. Nossa, eu matei na bomba. E aí, Lalei? Foi mal. Isso. Sei que era o dele. Oi. É frio, hein? Parece que... Eu tinha que matar o cara. É que tá gostoso. Ih, uh. O cara chamou pra fazer perfeirinho. Me mata, mano. Eu não vi que era o C, cara. Na hora que eu joguei a granada, estourou. Eu não vi. Nada a ver, não. Nada a ver. É o Drill. Ô, meu, dá o cara aí. Você tá? Vai, se ele se esconde. Cadê tu, cara? É, Dud. Vou aceitar, ó. Opa. Rodrigo, pera aí. Aí, Teco. Tem um subindo perto de você aí, Teco. Tem ninguém aqui, não. Aí, Teco. Tem um cara subindo aí. Dedo duro. Olha lá. Eita, gostoso. Caralho. Nice, um gringo, nice. Nossa senhora. Boa, Rodrigo. Só vi o miolo caindo. Fala, Romildo. Ah, mano. Você é chato, hein. É, eu sei. Fala, Teco. Dois. Mas não sei que você morre, hein. Mas não sei que você morre. É. Eu falei. Ai, ai. Fazer ele correr. Pelo lado da mamãe. Cheio de terra molhada. Cheio de terra molhada. Porra, mano. Mata, mata. É seu, é seu. Ele se escondeu. É, então. É, eu quero paz. É paz, hein. Não, não. Ah, Teco. E aí, Teco? Eu tava do seu lado. Caralho, o cara não morre. Acertei um 50 nele. Nem não. Fala tudo, Teco. Beleza? Tchau. Tem que ter uma vida. Por que tu correu, Teco? Te perdi, cara. Eu não sei onde você tá. Errou, meu Deus. Tá, tá? Tá, achei. Cara, não morre nem a pau. Você até é louco. Que é do mamãe. Você que não morre. Tá bom. Se gastando assim, você não morre. Entendo? Fala tudo, mãe. Valeu. Passar. Não. Não. Fala Digo, Fala Digo, beleza? Oh, fresco! Que é ele, hein? Vamos lá, mano. Teco, eu vou morrer, Teco. Pelo amor de Deus, Teco. Ela tacou fogo em mim, cara. Fala, Rodrigo. Volta aí. Volta aí. Volta aí, Rodrigo. Volta aí. Agora me mata, tá? Volta aí de novo. Eu não. Eita porra. Volta lá, Rodrigo. Opa, não corre não, que eu vou, eu pego você, hein? É, então, é... Oh, merda. Nossa, eu me quis. Tá moitado aí, né, o Teco? Eu vou coxado. Eu vou coxado. Porra, mano. Volta aí. Opa. Rodrigo. Ah. Ele fala, Rodrigo, que tá com a granada. Ele fala, foi mal. Olha o cara. Põe a fuça aí, ó. Põe a cara pra você também. Ah, morreu. Ele não dá a cara. O cara, o cara toma dois tiros e ele não cai. Que? Tiro não cai, caramba. Vai tentar. Lá embaixo. Continua no mesmo lugar. Fica aí, Fred. Porra, mano. Porra, Rodrigo. Para, eu sou pó. Bicho. Vamos ganhar essa aqui, velho. Pera aí, Rodrigo. Pera aí, cara. Pera aí nada. Se ele matar, eu sei... Tá procurando o Teco, cara. Opa. Ninguém me tirando. Não sou eu. Opa, Teco. Beleza? Opa. Opa, aqui embaixo. Opa. O Teco, pegou a barrit? Só nos quedam dois minutos. Aproveitado o tempo. Dois minutos eu já ganhei essa parada aqui. Ó, tá pegando fogo, bicho. Morri. Calma aí, Rodrigo, cara. Não. Ó, uma incenação. Eu tô vendo a ponta de arma de alguém ali, hein. Ah, é do Rodrigo, ó. Ó o coquinho do Rodrigo ali, a moriguinha dele. Corre não, Rodrigo. Onde? Correu. Que onda é essa desse cara? É, né? Eu tô vendo você se escondendo aí, né? Peraí. Peraí, Romildo. Queda um minuto. Tá escutando, tá fregando. Onde tá o Romildo? Sei de nada. Tá lá embaixo, tá lá embaixo. De novo, Romildo. Olha, mano. Posta. Nossa, que bala no terreiro. Tá bem, essa arma é boa, pô caramba. Ó, não acerta nenhuma aqui, mano. É, vira. Tô louco. Pegou o onde? Na... Na grade ali? Putz, vira, mano. Falou, Teco. Rodrigo. Mais ganado. Mais ganado. Quando eu vou matar o cara, eu vou jogar calma. Mais ganado.